Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui, um outro encontro de carro num lugar diferente dessa vez Dessa vez eu tô em Newmarket, que é 60km ali de casa, mais ou menos, pro norte Eu tava trabalhando, então eu acabei vindo com o Tesla mesmo, nem consegui pegar meu carro Esse aqui é o carro do meu amigo, ele mora nessa região Quer o Z também? Assim, mesma cor, a única diferença é tipo cor de roda, cor de pastilha de freio e tal E ele já fez umas modificações no carro que ficou bacana Colocou tipo capa de carbono ali no motor, ele colocou, ele rebaixou o carro um pouquinho Colocou os espaçadores na roda, pra roda ficar um pouquinho mais pra fora E assim, o carro tá show E eu vou filmar aqui o evento pra vocês terem uma olhada Pra dar uma olhada pra vocês verem como aqui tá E assim, aparentemente é um evento que vai ser num lugar bem tranquilo e tal A galera não tá tocando o terror Eu acho que eu nem sei se o pessoal vai tocar o terror Mas é, mas é isso Eu vou filmar um pouco do evento pra vocês, pra vocês darem uma olhada Vou começar a filmar os carros daqui a pouquinho aqui E aí . 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 Se não custa muito agora, vai estar em 10,5 mil reais. Rapaziada, estava comentando com o dono aqui. Cara, esse aqui foi o primeiro Subaru STI produzido do Wagon, cara. Ele é 94, ele foi o primeiro, vocês viram ali no bege. A produção desse carro começou em abril de 94 e esse é o primeiro Subaru STI produzido. Cara, dessa versão, cara. Porra, isso é impressionante. Aí, rapaziada, o encontro de carro na roça, o cara vem de trator, mano. Vai tirando. O cara vem de trator dele. Redneck edition. Mano. Ó, Mercedes. Olha os carrinhos aqui e tal. Mano, o maluco veio de trator no evento de carro, cara. Você está maluco? Olha o Mustangão ali, ó. Dá um ligue nesse Lowrider, cara. É um Cadillac, cara. Você está maluco? Olha aí, rapaziada. Dá um ligue nesse carrinho aqui, ó. Esse aqui está show, cara. Tem umas BBS. Cara, esse carro está muito louco, mano. Aí, rapaziada. É um Toyota. Direção do lado direito ali. Vocês podem ver. O carro está bacana. Olha o Mark 2. Os caras vieram de Quebec. Pro evento que vai ter amanhã que eu vou participar, que eu vou levar o Nissan, né. Então, o bagulho está rolando. Os caras estão vindo, a galera está vindo. Esse aqui é o de Newmarket. Muita gente já foi embora, porque muita gente está preparando para ir para o Driven e tal. Mas, assim, já tem os carros e a galera está vindo. Olha, Supra. Supra azul. Está stock, mas está bonito. Aí tem a Mercedes. A Sierra Antigona. Ah, Golf, Infinity. Olha, os Nissanzinha e tal. Olha, esse aqui é top. Olha o Type-R. Silicão. 370. Olha o 370 Anismo. É, rapaziada. O bagulho está rolando, está rolando. Olha, o Subaru. Aí o BRZ. Não, esse é o A86 e tal. Aí tem um outro Subaru aqui. Olha, outro Subaru igual o do maluco que estava aí e tal. Mas esse aqui é da direção do lado esquerdo. Aí tem um outro STI. preto com as rodas roxas. Olha, outro Subaru, Veloster N, Mazda RX-8. Bacana. Mazda RX-7. Olha esse carro aqui, cara. Esse aqui é o carro do Toretto, mano. Esse está bacana também, viu? Só não gostei. Olha o capozinho preto e tal. Cara, esse carro está bacana, velho. Subaru, Honda Prelude. Olha, outro Subaru STI Golf. Esse Golfinho está legal, com umas rodinhas de Mercedes. Olha, está da hora, velho. Um MK6 esse aqui, cara. Caramba, tem umas rodinhas de Mercedes. Ó, outro. Esse aqui é um GTI MK6 também. Aqui tem uns Mustangs. Audi. Subaru. Bastante Subaru, ó. Outro Subaru STI. Está vendo? Cara, um Audizão rebaixado. Olha as rodas. Suspensão a ar do carro. Esse Subaru aqui está envelopado em uma cor diferente, interessante. Aí o Civic Type R azul. Subaru STI vermelho. Rodinha bacana. Mano, olha esse Subaru. Que da hora, velho. Aí tem esse aqui, um STI também. Duas versões, ó. Dois modelos. Esse aqui é um pouco mais... Esse aqui é mais antigo que aquele ali. Aquele ali é um dos mais novos. E é, agora começou a galera, começou a tocar o terror aqui, ó. Focus ST amarelo. Top. Bonito. Esse carro é top, mano. Vamos ver se dá para pegar um mais para frente aí. Sobrar um dinheiro aí, dá para pegar um Focus ST ou um Focus RS, cara. Vamos ver. Aí Civic. Mais Subaru, mais Subaru. Os Audi, Audi. Aí nós ali. Um S2000. Aí, ó. Missão Z aqui. Golf GTI. Outro Golf GTI. Aí o... O Low Rider. Que está levantado. Aí o S2000. E aquilo lá, rapaziada. O encontro aparentemente está acabando e tal. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E vamos que vamos. Valeu. Ó, chegou um Lancer, ó. Olha, Nissanzinho, rondinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.